William da Mídia, o mural de Andaraí, de Abraquinha, trabertório mais gostoso do Brasil Oi, quem tá falando é a saudade, foi mal te incomodar tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar Eu tentei fingir esquecimento, mas apanhei do sentimento e resolvi te procurar Pra dizer que você tá fazendo falta, o coração tá doendo Tá um vazio da porra que me entrou Eu queria não ligar, ignora você Eu queria gritar, só tenho mais se eu grito, volta Isso me revolta Eu queria não ligar, ignora você Eu queria gritar, só tenho mais se eu grito, volta Isso me revolta Isso me revolta Oi, quem tá falando é a saudade, foi mal te incomodar tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar Eu tentei fingir esquecimento, mas apanhei do sentimento e resolvi te procurar Pra dizer que você tá fazendo falta, o coração tá doendo Tá um vazio da porra que me entrou Eu queria não ligar, ignora você Eu queria gritar, só tenho mais se eu grito, volta Isso me revolta Eu queria não ligar, ignora você Eu queria gritar, só tenho mais se eu grito, volta Isso me revolta Eu queria não ligar, ignora você Eu queria gritar, só tenho mais se eu grito, volta Isso me revolta Joga, 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 joga Eu queria não ligar, ignora você Eu queria gritar, só tenho mais se eu grito, volta Isso me revolta Isso me revolta Que não me ligar, não te incomplica Você é pra nascer Tiago Aquino Na vitória mais gostosa do Brasil Sucesso! Para de chegar aqui Quantas vezes vai errar Descobri que o certo era o meu Quantas noites vai virar Até pensei bem que nunca me esqueceu As horas me dizem Que o tempo é pra sempre Mas eu não sou Acorda pra gente Eu cresci de ser o seu despertador E o que virar se virar Ninguém sabe A minha paz tá na paz que me cabe Posso ser o grande amor da sua vida Posso ser sua saudade mais doida E o que virar se virar Ninguém sabe A minha paz tá na paz que me cabe Eu cresci de ser o grande amor da sua vida Te assaltar Galera da F250 Deu uma na noite Joga! Repertório mais gostoso do Brasil Bora, Tia, Góquinha Bora aí Oh, quantas vezes vai errar Até descobri que o certo era o meu Quantas noites vai virar Até perceber que nunca me esqueceu As horas me dizem Que o tempo é pra sempre Mas eu não sou Acorda pra gente Eu cresci de ser o seu despertador E o que virar se virar Ninguém sabe A minha paz tá na paz que me cabe Posso ser o grande amor da sua vida Posso ser sua saudade mais doida E o que virar se virar Ninguém sabe A minha paz tá na paz que me cabe Posso ser o grande amor da sua vida Posso ser sua saudade mais doida Joga! 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 E o que virar se virar Oh! Tá na paz que me cabe Amor da sua vida Posso ser sua saudade mais doida Quantas vezes vai errar Até descobri que o certo era o meu E quem perdeu que chora E quem achar que ouve Porque o quê? Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior bar Vendi a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia de bebida falsa Cigarro vagabundo De feira qualquer boca Liga o fã da Cimpro Mundo Deixa eu Esse B.O.A. é meu Hoje é dia de bebida falsa Cigarro vagabundo De feira qualquer boca Liga o fã da Cimpro Mundo Deixa eu Esse B.O.A. é meu Esse B.O.A. é meu E quem perdeu que chora E quem achar É isso aí mesmo Vai Porque hoje eu vou sair sem radar Como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior bar Vendi a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia de bebida falsa Cigarro vagabundo De feira qualquer boca Liga o fã da Cimpro Mundo Deixa eu Esse B.O.A. é meu Hoje é dia de bebida falsa Cigarro vagabundo De feira qualquer boca Liga o fã da Cimpro Mundo Deixa eu Esse B.O.A. é meu Joga Joga De feira qualquer boca Liga o fã da Cimpro Mundo Deixa eu Esse B.O.A. é meu Hoje é dia de bebida falsa Cigarro vagabundo De feira qualquer boca Liga o fã da Cimpro Mundo Deixa eu Esse B.O.A. é meu Esse B.O.A. é meu Eita Chega aqui Repertório mais gostoso do Brasil Escuta aí ó Uma camisa esconde o peito arranhado E um arrependido vai entrar no carro Uma aliança sai do bolso e vai pro dedo E o frio na barriga Agora é de medo É que na roupa sempre fica cheiro e cabelo No caminhão da voz No caminhão da voz O telefone tom Onde é que cê tá? Tô chegando E no trajeto vou apagando as mensagens e arrumando a posição do banco O meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe Oi amor Tô com saudade E toda preocupada Perguntando como foi meu dia Eu tô trocando o amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentido Mente e sorriso Ela merece que eu seja bem mais homem do que isso O caminhão da voz O telefone tom Onde é que cê tá? Tô chegando E no trajeto vou apagando as mensagens e arrumando a posição do banco O meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe Oi amor Tô com saudade E toda preocupada Perguntando como foi meu dia O palde de água fria Eu tô trocando o amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentido Mente e sorriso Ela merece que eu seja bem mais homem do que isso O que isso Chama aqui Repertório mais gostoso do Brasil Oxa! Oxa! O saliu que vai de Brasil Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode medir pra gerar E a gente é só Sexo Sei falar mal, mas depois você me liga Quem na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua vista Mas sua saudade Mas sua saudade Sabe ele de cor Que sou eu O que isso Amor castiga É Joga! Rocha, gordinho! Bola, gordinho! Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa tempo Meu parceiro aqui Cheio para dar Por você, menino Você fala mal, mas depois você me liga Por que na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista A sua saudade Sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xingue O coração O seu mar de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Joga, 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 joga Joga! Eu sou o erro que dá certo E a raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa tempo Que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa tempo Que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa tempo Seguindo cá A raiva que cê quer por perto A raiva que cê quer por perto Estudou o tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi E apaguei Escrevi E apaguei Eu nem sei Eu nem sei Quantas vezes o meu dedo foi no enviar E eu desviei Se eu mando o que eu penso A gente não volta E a foto dela sombra e não E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto Com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade da te mandar pra luz Mas eu chego perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade da te mandar pra luz Mas eu chego perto Não sei o que ela fez com mim Sou um covarde a assumir E o medo de te perder E os meus argumentos começam perdidos E aí quem disse que eu envio Bora meu pretinho Chego aqui Pra vitória mais gostoso do Brasil Se eu mando o que eu penso A gente não volta E a foto dela sombra e não E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto Com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade da te mandar pra luz Mas eu chego perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade da te mandar pra luz Mas eu chego perto Não sei o que ela fez com mim Sou um covarde a assumir E o medo de te perder E os meus argumentos começam perdidos E aí quem disse que eu envio Diz a lenda que muitos e muitos anos atrás Um casal que se amava contra a vontade dos pais Se encontravam escondidos na escuridão Eram guiados pela força da sua paixão Era o amor vencendo o medo Eles guardavam o segredo As sete chaves no seu coração Deus ouvindo as preces daquele jovem casal Resolveu lá do céu Lhe mandar o mais lindo sinal E nesse instante uma luz iluminou o céu E ele prometeu olhando em seus olhos de mel O mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer Da lua cheia no céu Pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios de um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Foi assim que aconteceu O amor que não morreu Deus ouvindo as preces daquele jovem casal Resolveu lá do céu Lhe mandar o mais lindo sinal E nesse instante uma luz iluminou o céu E ele prometeu olhando em seus olhos de mel O mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer Da lua cheia no céu Pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios de um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Foi assim que aconteceu Foi assim que aconteceu E essa daqui é do repertório mais gostoso do Brasil Bora que é o love Mesa de brega Ela precisa de amor Brother Ela precisa de carinho e atenção Já foi difícil me perder Tão tragicamente Ela não merece traição Preste atenção O que eu vou dizer Se não for fazer ela feliz Ou vai embora Ou triste Ela viver Eu tô falando aqui do céu Cuida dela É uma ela Eu tô falando aqui de cima É porque eu a amo ainda Eu tô falando aqui do céu Perdoe amor Tente deixado Segue sua vida amor Eu vou estar sempre do seu lado Preste atenção O que eu vou dizer Se não for fazer ela feliz Ou vai embora Ou vai embora Ou deixe ela viver Eu tô falando aqui do céu Cuida dela É uma ela Eu tô falando aqui de cima É porque eu a amo ainda Eu tô falando aqui do céu Perdoe amor Tente deixado Segue sua vida amor Eu vou estar sempre do seu lado Eu tô falando aqui do céu Cuida dela Cuida dela Cuida dela É uma ela Eu tô falando aqui de cima É porque eu a amo ainda Eu tô falando aqui do céu Perdoe amor Perdoe amor Tente deixado Segue sua vida amor Eu vou estar sempre do seu lado Eu tô falando aqui do céu Eu tô falando aqui do céu No dia que cê deu a louca Quis uma vida louca Dispensou minha boca Dispensou minha boca Quis largar de mim Eu te avisei que ia ser assim É que a casa é assim É pai O beijo nem compensa Que os pega é pai E o corpo até dispensa Aí que a saudade entra Lá e cê vai pro bar beber Bebendo você vai lembrar Lembrando você vai sofrer Sofrendo cê vai me ligar Ligando não vou te atender Lembrando te atendendo Você vai chorar Chorando cê vai perceber Quem nunca me esquecerá Não, não, não me esquecerá Repete a na guitarra Mascote É que a casa é assim É pai O beijo nem compensa Que os pega é pai E o corpo até dispensa Aí que a saudade entra Lá e cê vai pro bar beber Bebendo você vai lembrar Lembrando você vai sofrer Sofrendo cê vai me ligar Ligando não vou te atender Ligando não vou te atender Ligando não vou te atender Você vai chorar Chorando cê vai perceber Quem nunca me esquecerá Joga, joga Bebendo você vai lembrar Lembrando você vai sofrer Sofrendo cê vai me ligar Ligando não vou te atender 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 Ligando você vai chorar Chorando cê vai perceber Quem nunca me esquecerá Não, não, não me esquecerá Chama aqui o repertório mais gostoso do Brasil Rocha No dia que cê deu a louca Quis uma vida louca Dispensou minha boca Quis largar de mim Chega uma hora que o coração Não aguenta, perde a luta Entre a razão e o sentimento E a boca que disse que não Jogar no lixo as palavras que falou com raiva Há pouco tempo Porque todo mundo consegue seguir Esquecer alguém que já amou demais Doigo a um caranguejo só do pra trás Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama Na mesma cama Porque todo mundo consegue seguir Esquecer alguém que já amou demais Eu igual um caranguejo só do pra trás Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama Joga, joga Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Joga, 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 joga Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama Na mesma cama Celo Balacinho Celo Balacinho Celo Balacinho Celo Balacinho Escuta aí, ó Escuta aí, ó Tá amassando demais Sem território inimigo O meu coração só quer paz E você vem com esse sorriso Me desarmando totalmente Bagunçando a minha mente Eu caio De novo nesse seu campo minado Esse coração Tá na linha de tiro e o alvo não aguenta Batom vermelho, vestido preto Cê me arrebenta Já tava te esquecendo É covardia o que cê tá fazendo Esse coração Tá na linha de tiro e você nunca erra Só com esse sorriso Você já ganhou a guerra Sou todo seu E aí sou todo seu Tava santo demais Sem território inimigo O meu coração só quer paz Você vem com esse sorriso Me desarmando totalmente Bagunçando a minha mente Eu caio De novo nesse seu campo minado Esse coração Esse coração Joga O batom vermelho, vestido preto Cê me arrebenta Já tava te esquecendo Covardia o que cê tá fazendo Esse coração Tá na linha de tiro e você nunca erra Só com esse sorriso Tá na linha de tiro e você nunca erra Só com esse sorriso Você já ganhou a guerra Sou todo seu Sou todo seu E aí sou todo seu Tá na linha de tiro e você nunca erra O repertório mais gostoso do Brasil Escuta aí ó Chega uma hora que o coração Não aguenta, perde a luta Entre a razão E o sentimento E a boca que disse que não Jogar no lixo as palavras que falou com raiva Há pouco tempo Por que todo mundo consegue seguir Esquecer alguém que já amou demais Tô igual um caranguejo só ando pra trás Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama Na mesma cama Seu no balanço Seu no balanço Seu no balanço Seu no balanço Joga É Balanço bom Por que todo mundo consegue seguir Esquecer alguém que já amou demais Esquecer alguém que já amou demais Seu no balanço Seu na Christina Seu no balanço Seu no balanço Seu no balanço Seu no balanço Por que que eu caio na mesma cama, na mesma cama? Chega aqui, o repertório mais gostoso do Brasil Esse carro, tá bebendo menos do que eu E essas moedas, tão valendo mais do que esse meu coração Esse carro é sem açúcar, tá menos amargo que a minha vida E a cada trago que não te traz, eu alivio a dor e bato as cinzas Entre o ar e a ligotina, tem você que é pior Pelo menos esses vícios, nunca me deixaram só E se eu tô dependente, foi você que me deixou Se o que mata de verdade é a droga do seu amor Entre o ar e a ligotina, tem você que é pior Pelo menos esses vícios, nunca me deixaram só E se eu tô dependente, foi você que me deixou Se o que mata de verdade é a droga do seu amor Se o que mata de verdade é a droga do seu amor Se o que mata de verdade é a droga do seu amor Se o que mata de verdade é a droga do seu amor E a cada trago que não te traz, eu alivio a dor e bato as cinzas Entre o ar e a ligotina, tem você que é pior Pelo menos esses vícios, nunca me deixaram só E se eu tô dependente, foi você que me deixou Se o que mata de verdade é a droga do seu amor Se o que mata de verdade é a droga do seu amor Entre o ar e a ligotina, tem você que é pior Pelo menos esses vícios, nunca me deixaram só E se eu tô dependente, foi você que me deixou Se o que mata de verdade é a droga do seu amor Se o que mata de verdade é a droga do seu amor Entre o ar e a ligotina, tem você que é pior Pelo menos esses vícios, nunca me deixaram só E se eu tô dependente, foi você que me deixou Se o que mata de verdade é a droga do seu amor Seu amor Seu amor mulher Escuta aí ó Irmão, preste atenção Escuta com calma o que eu vou te falar Ela tá contigo, mas tu corre risco de se machucar Sabe os beijos que ela te dá e os gemidos Que só tá na cama, faz de tudo pra te impressionar Mas nunca fala que te ama Porque na verdade ela me ama Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito não tá funcionando De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito não tá funcionando De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Se ela enviar eu tô voltando Sabe os beijos que ela te dá e os gemidos Que só tá na cama, faz de tudo pra te impressionar Mas nunca fala que te ama Mas nunca fala que te ama Porque na verdade ela me ama Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito não tá funcionando De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito não tá funcionando De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito não tá funcionando De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Se ela enviar eu tô voltando Parate agora aqui Ô musica, será que eu gosto? Que começa errado Que é errado tá bem na minha cara Mas sei bem por que eu vou Sem querer me colocar no lugar dele Mas acaba que eu tô Sendo o terceiro coração de um amor E só cabe dois E o que preocupa é o que vem depois E quem me garante Quem não vai fazer comigo o que tá fazendo com ele nesse instante Largando amor para amar amante E quem me garante Quando é da gente a novidade deixa de ser interessante Eu te encontrar nesse quarto alugado Já em mim o caminho errado Me diz como é que ama desconfiado Quer viver com o olho apagado Quer viver com o olho apagado e o outro aceso Até na hora do beijo Te encontrar nesse quarto alugado Te encontrar nesse quarto alugado Já em mim o caminho errado Já em mim o caminho errado Me diz como é que ama desconfiado Quer viver com o olho apagado e o outro aceso Até na hora do beijo E quem me garante Quem não vai fazer comigo o que tá fazendo com ele nesse instante Largando amor para amar amante E quem me garante E quem me garante Quando é da gente a novidade deixa de ser interessante Eu te encontrar nesse quarto alugado Já em mim o caminho errado Me diz como é que ama desconfiado Quer viver com o olho apagado Quer viver com o olho apagado e o outro aceso Quer viver com o olho apagado e o outro aceso Quer viver com o olho apagado e o outro aceso Até na hora do beijo Se encontrar nesse quarto alugado Já em mim o caminho errado Já em mim o caminho errado Já em mim o caminho errado Me diz como é que ama desconfiado Quer viver com o olho apagado e o outro aceso Até na hora do beijo Até na hora do beijo Quem tento Tem medo Ou Ou Ô música linda, escuta aí Essa daqui machuca muito o coração Tô aqui, vivendo de expectativas Magoando minha ferida, lembrando de você A saudade quando bate é se empinar Tá impossível de suportar A cada poste eu aumento o meu problema Pra não te bloquear, vou só silenciar Tô sentimentalmente abalado Impossível de superar Pega leve aí nos seus stories Vai com calma antes de postar Do outro lado tem alguém que ainda sofre Existe um coração que não deixou de te amar Pega leve aí nos seus stories Vai com calma antes de postar Do outro lado tem alguém que ainda sofre Existe um coração que não deixou de te amar Não deixou de te amar Tô aqui, vivendo de expectativas Magoando minha ferida Magoando minha ferida Lembrando de você A saudade quando bate é se empinar Tá impossível de suportar A cada poste eu aumento o meu problema Pra não te bloquear Pra não te bloquear, vou só silenciar Tô sentimentalmente abalado Tô sentimentalmente abalado Impossível de superar Pega leve aí nos seus stories Vai com calma antes de postar Do outro lado tem alguém que ainda sofre Existe um coração que não deixou de te amar Pega leve aí nos seus stories Vai com calma antes de postar Do outro lado tem alguém que ainda sofre Existe um coração que não deixou de te amar Pega leve aí nos seus stories Vai com calma antes de postar Do outro lado tem alguém que ainda sofre Existe um coração que não deixou de te amar Não deixou de te amar Sapato de fogo Cajado na mão Olha aí o barão Sapato de fogo Cajado na mão Olha aí o barão Canta agora nesse lugar Canta agora nesse lugar Sapato de fogo Cajado na mão Olha aí o barão Sapato de fogo Cajado na mão Olha aí o barão Sapato de fogo Cajado na mão Olha aí o barão Sapato de fogo Cajado na mão Olha aí o barão Canta agora nesse lugar 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 Amigo Jesus, Amigo Jesus, Tu és o meu Amigo verdadeiro. Amigo Jesus, Amigo Jesus, Tu és o meu Amigo verdadeiro. Eu só quero Te adorar, eu só quero Te exaltar, meu Amigo Jesus, Amigo Jesus. Amigo Jesus, 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 Amigo Jesus Tu és o meu Rei, Tu és meu Senhor, Amigo Jesus, Amigo Jesus. Tu és o meu Rei, Tu és meu Senhor, Amigo Jesus, Amigo Jesus. Só quero Te adorar, só quero Te exaltar, Amigo Jesus, Amigo Jesus. Amigo Jesus, Amigo Jesus, Amigo Jesus, Amigo Jesus. Amigo Jesus, Amigo Jesus, Amigo Jesus. Amigo Jesus, Amigo Jesus, Amigo Jesus, Amigo Jesus. meu bebê, você sabe disso, te amo meu bebê, te amo meu bebê, você sabe disso, você chegou para me conquistar, você chegou para me amar, eu te amo, ah, te amo meu bebê, te amo meu bebê, você sabe disso, ah, te amo meu bebê, te amo meu bebê, eu te amo ah, te amo meu bebê, te amo meu bebê, você sabe disso ah 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto